Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, você estava no meio do ensaio e tal de repente deu aquele branco e você não sabia qual pose mandar a modelo fazer e fica até um clima meio esquisito, então se liga, assiste esse vídeo até o final porque eu vou mostrar na prática como montar poses para ensaio feminino Então galera, a gente vai começar com as poses de frente, tá? Eu vou construir, começar numa pose e depois a gente vai fazer algumas variações para a gente aproveitar a mesma cena Então a modelo vai ficar de frente para mim, fica totalmente de frente para mim, totalmente O corpo da modelo fica sem curvas, então se ela virar um pouquinho de lado, já fica bem melhor Então você nunca, não vou dizer nunca, mas não é legal deixar totalmente de frente, totalmente reta É bom quebrar o quadril, acentuar uma perna para a pose ficar mais interessante, tá? Agora vamos fazer algumas fotos aqui para vocês verem Gente, mais a sua postura assim, isso Pega essa tomão aqui no cabelo aqui, isso, show Agora eu vou aproximar mais um pouquinho, já fiz ela de corpo inteiro Agora eu vou fazer meio corpo, tá? Fiz meio corpo, agora eu vou fazer um close de rosto Para aproveitar a mesma cena Às vezes a gente tem uma cena legal e tal, um ambiente aberto Então aqui a gente aproveita mais planos Um plano aberto, um plano mais fechado e um close, beleza? Depois eu faço um vídeo só explicando sobre planos Então um detalhe muito importante é com relação às mãos Coloca a mão no rosto aqui, Carol Ó, é muito importante você não colocar a palma da mão espalmada para frente da câmera Então ela sempre coloca aqui, ó, a faca, a gente chama de faca da mão, né? Porque não dá um contraste muito grande com o rosto, com a cor do rosto Então é bem interessante você colocar, ó, deixar de lado Deixar a mão leve, né? Não colocar aqueles dedão assim, esticadão Nem pressionar o rosto Então tem que ser algo mais delicado e tal Para ficar mais interessante na foto Deixa esse teu braço que fica, vai deixar É Agora tu pode ficar mais de frente assim, ó Coloca isso, isso, show de bola E aqui, galera, tem que tomar cuidado para não cortar a mão dela, ó Por exemplo, fazer uma foto aqui, ó Cortei a metade da mão Então eu dou um passinho para trás, ó Então, galera, aproveitando esse cenário aqui Eu vou pedir para a modelo vir andando, tá? Como se ela estivesse desfilando E eu vou fazer os cliques no modo contínuo O equipamento que eu estou utilizando aqui É uma EOS RP mais uma Sigma 50mm ART 1.4 Então eu coloquei no modo contínuo E a modelo vai vir andando E aí E aí Então, galera, a gente fez as poses de frente Agora vamos fazer umas poses de lado, tá? A modelo trocou o look E a gente vai aproveitar aqui Essa mesma cena, tá? Mesmo local Para você ver como Um simples local Dá para fazer várias poses E... E é isso Quero, ó Coloca esse outro braço Esse outro braço aqui Isso Isso Agora faz o seguinte Essa tua mão Tu coloca mais delicada aqui Isso Pode ser Pode baixar mais também Isso Mas de lado De lado De lado De lado Essa tua mão direita Tu vai ter que baixar mais um pouquinho Só pode subir mais à direita Coloca no cabelo Isso Isso Tá ótimo Assim Olha para lá Assim, ó Isso Então, galera Continuando aqui com as poses de lado A modelo vai virar de lado agora Só que agora ela vai colocar a mão aqui, ó E novamente, ó Tomar cuidado Para não cortar somente a metade da mão, ó Ou corta a metade do braço aqui, ó Ou faz ela Num ângulo mais aberto, ó Bom, galera Aqui a gente está em outro ambiente Tá? A gente vai fazer algumas poses de costa No mesmo conceito Vamos aproveitar Fazer corpo inteiro Depois meio corpo Depois um close, tá? Aproveitar a mesma cena Para fazer várias fotos Vamos lá Vira um pouquinho mais de costa Pode virar Isso, isso Vou aproximar mais um pouquinho Agora mais de pertinho Fecha o olho Então, galera Agora eu vou fazer alguns closes de rosto, tá? Que eu gosto bastante de retrato Então vou fazer umas fotos bem aproximadas A gente achou esse ambiente aqui legal Com as prantinhas Olhando para cá Olhando para cá Isso Fecha o olho Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL Agora a gente vai fazer algumas poses sentadas, no mesmo local a gente vai fazer algumas variações com a mão. Agora tu faz o seguinte, essa mão que tu tá na calçada, tu coloca aqui, essa tua perna direita, tu estica mais um pouquinho, isso, não estica tanto, isso, show. Agora essa troca a perna assim, coloca essa, isso. Então galera, é importante também ela não ficar com as duas pernas juntas, paralelas. Cara, coloca as duas pernas juntas assim, isso. Aí fica parecendo que ela tem uma perna só, principalmente desse ângulo aqui, vou fazer uma foto. Fica parecendo que ela tem uma perna só. Então é importante variar, deixar uma perna mais acentuada e a outra mais deitada, tá? Em ângulos diferentes. E a gente variar, ó, também ela tá colocando a mão no cabelo, a mão aqui no queixo. Fazer a variação das pernas e também da mão, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai repetir algumas poses, tá? Só que num local totalmente diferente, um cenário totalmente diferente. Então agora que a modelo tá mais aquecida e tal, pode ser que até uma foto, uma pose fique melhor agora do que a foto que a gente fez anteriormente. Tranquilo? Então a gente vai fazer aqui poses variadas. Galera, uma observação bem importante também. Sempre que ela tá colocando o cotovelo, é sempre de lado assim, nunca é o cotovelo apontado pra câmera, tá? Porque parece que você tá apontando uma bazuca pra câmera. Então fica bem feio, ó. Vou fazer o exemplo aqui, ó. Aponto o cotovelo pra câmera. Olha como fica esquisito, ó. Agora faz, deixa o cotovelo mais de lado, isso. Ou a gente pode fazer aquela variação de lado. Vai, fica de lado e faz assim. Isso, isso. Agora a gente vai fazer algumas poses sentadas. E eu vou fazer uma observação bem importante. Por exemplo, ó, ela tá de frente pra mim, totalmente de frente, as duas pernas também. O legal é o tronco dela tá de frente e ela ficar um pouquinho de lado, ó. Acentuando o lado das pernas, fica mais interessante. Agora, Carol, fica totalmente diferente pra mim. Agora a diferença, ó. Nessa pose aí, eu poderia aproximar mais um pouquinho, ó. Aí sim, não faria tanta diferença a questão das pernas. O tronco, ele tem que ficar alinhado pra câmera, mas as pernas não obrigatoriamente. Então, se você vai fazer de corpo todo, coloca as pernas um pouquinho de lado, ó, pra dar mais um pouquinho de curva. Se você gostou da edição das fotos, eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado o link pro meu curso completo de edição. E se você quer a parte 2 do vídeo de poses para ensaio feminino, comenta aqui embaixo. E não esquece de dar o like no vídeo, porque foi um trampo fazer essa edição. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações pra receber os próximos vídeos. Eu vou deixar o meu Instagram e também o Instagram da modelo aqui na descrição. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho